Patrão Patrão, estou revoltado Com a sua situação Por favor me compreenda Quero a minha dimissão Me cansei de ser um ordem Na sua rica mansão Eu tenho que ir embora Não quero que a boa história Justamente em minhas mãos O Senhor é um bom patrão A patrão é muito mais Só que não estou de acordo Com tudo que é da paz Aqui na sua mansão Até porque não tem paz Você sai pra viajar Outro fica em seu lugar Mandando até demais Eu não sou nenhum otário Pra dar muito em conta de faca Patrão, esse seu rival Fala mais do que na fraca E desculpe a especial Aqui já virou fudarca Por incrível que pareça Eu vejo em sua cabeça Uma teruca de vaca Uma teruca de vaca Legenda por Sônia Ruberti